Como é que é ser homenageado e ao mesmo tempo essa ascensão na profissão? Olha, é uma emoção muito grande, eu acho que em primeiro lugar uma generosidade muito grande do Poder Executivo, da Câmara de Vereadores E recebo essa honraria com muita humildade, porque sou filho dessa terra, tenho uma trajetória no banco já de 35 anos Mas nasci aqui, me criei aqui, tenho amigos de infância aqui, tenho amigos da juventude aqui Então é um prazer estar aqui, nessa terra, e claro, uma terra que tem a vocação do agronegócio como sua origem E onde estou atuando hoje, à frente do agronegócio do Banco do Brasil O maior VBP do Paraná é Toledo Você hoje tem essa responsabilidade de ter essa conexão que já é da terra com os produtores Na tua função hoje, está mais fácil de trabalhar, de conseguir liberar os financiamentos De conseguir atuar com um pouco mais de conhecimento e liberdade, principalmente? Investimos muito na minha gestão em proximidade e agilidade Que é o que mais o produtor precisa de uma agência financeira, de um agente financeiro Essa proximidade através de um grande programa de visitação, ordenamento das agências, treinamento dos funcionários Especializando pessoas para atuar no agronegócio E agilidade em liberar operações É isso que estão fazendo Então, eu acho que hoje o produtor que procurar o Banco do Brasil vai ver essa diferença Tenho certeza disso Francisco, obrigado A Gazeta do Estado te agradece pela presença, pela participação E Toledo, você tem na família, além da família, muitos amigos aqui Muitos amigos, familiares É um prazer muito grande estar aqui Já recebi título de cidadão do estado do Mato Grosso e Rio de Janeiro Mas a maior emoção é essa aqui Jornal da Manhã Tchau Tchau Tchau